Olá, sejam bem-vindos! Antes de iniciar, já se inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. A influenciadora digital Poliana Rocha provocou um aumento na temperatura ao compartilhar uma bela imagem em suas redes sociais. Em uma postagem recente em seu perfil do Instagram, no último fim de semana, a loira decidiu renovar seu bronzeado em um refrescante banho de mangueira. A esposa do famoso cantor sertanejo Leonardo aproveita cada oportunidade para impressionar seus seguidores. Com uma base de mais de 8,5 milhões de seguidores, ela costuma compartilhar momentos que incluem sessões de treino, viagens, criação de looks para eventos e shows do cantor, bem como momentos em família. Para esse momento, ela escolheu um conjunto de biquíni preto no estilo fio dental, ideal para o verão, que realçou perfeitamente as curvas de seu corpo bem definido. Radiante e sorridente, a celebridade não apenas mostrou sua excelente forma física, mas também sua presença marcante aos seguidores. Os fãs elogiaram a beleza dela. Ela é incrivelmente linda, comentou um seguidor. Uma verdadeira maravilha, afirmou outro fã. Que mulher espetacular, declarou um admirador. Já me conte nos comentários que nota de 0 a 10 você daria para ela. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!